Olá, segundo ano, como estão meus amores? E aí, quem tá aí preparado para mais um momento de muito conhecimento, de muita aprendizagem? Quem tá aí ansioso para a nossa aula de hoje? Então vamos lá? Bom, a nossa aula de hoje, olha lá, é na área de linguagens e o nosso tema vai ser contos africanos. Então, nas aulas anteriores, nós falamos um pouquinho sobre os contos, os contos de fadas, na verdade. Vimos também aí as fábulas, né, que também é um conto. A fábula também, né, é um texto narrativo que tá contando ali uma história, tá? Só que a fábula, ela tem uma diferença aí nos personagens, né, que são animais, que falam, tá? E é um texto mais curto, enquanto os contos, né, os contos de fadas que nós vimos são narrativas mais longas. Temos aí a presença, né, de seres humanos, mas também de seres fantásticos, como as fadas, as bruxas, tá bom? E hoje nós vamos dar continuidade com os contos africanos. Então, o que será que eles têm de diferente dos contos que nós já lemos? Então vamos lá? Vamos começar aqui? Vamos descobrir juntos? Olha lá! Bom, antes da gente entrar, né, no conteúdo, no nosso tema de hoje, a gente vai relembrar um pouquinho, né, sobre os contos de fadas. Então, lembrando, ó, os contos de fadas são narrativas longas, tá bom? Então são histórias maiores, geralmente são histórias, né, que dá pra fazer um livro, tá bom? Alguém tá contando ou narrando a história. Então tem alguém ali que tá contando aquela história. Essa pessoa que conta a história, ela também pode estar participando, tá bom? Ela apresenta um cenário, que é o lugar onde a história se passa. Então pode ser um reino, um castelo, uma floresta, tá bom? Ela apresenta seres humanos e também seres fantásticos, né? O que a Pró falou agora. Então, por exemplo, nós lemos o conto da Bela e a Fera. Então, lá tem seres humanos, né, o príncipe, a princesa, o pai da... O príncipe, a Bela, né, que depois se torna princesa, o pai da Bela. Mas lá também tem seres fantásticos, né? E também tem aquela questão da fantasia, do encantamento. Então, os seres fantásticos como a bruxa e a questão do encantamento, né? Do próprio encantamento que ela joga no príncipe, transformando aquele príncipe em fera, certo? Há um começo, meio e fim na história. Então, é uma sequência, né, que tem uma lógica. Então você começa contando ali no começo, onde é que essa história se passa, quem são os personagens. Aí tem o meio, né, que é geralmente onde acontece ali o problema. E o final, que é quando resolve aquele problema e termina ali a história, tá? Apresenta um problema. Então, ó, os contos de fadas têm um problema que começa mais ou menos ali no meio da história e depois é resolvido. E também tem uma demarcação do tempo. E nós utilizamos algumas expressões. Há muito tempo, algum tempo, era uma vez, certo? Agora, eu quero saber de vocês. Quem aí gosta de viajar? Levanta aí a mão pra prover. Ah, então o segundo ano gosta de viajar mesmo, né? Agora, olha lá. Você sabia que é possível viajar sem precisar sair do lugar? Vocês sabiam disso? Que nós conseguimos, ó, viajar. Conhecer vários lugares, várias culturas diferentes. Sem sair do lugar. O segundo ano sabia disso? Como será que isso é possível viajar sem sair do lugar? Ficaram curiosos? Então, ó, se liga aí na aula de hoje. E boa viagem aí pro segundo ano, ó. Fazer igual uma turminha aqui, ó, do nosso desenho ali, da nossa ilustração. Então, vamos viajar juntos? Eu vou junto com vocês agora. Olha lá. Pra onde será que a gente vai viajar? Ó. Atenção, senhoras e senhores, alunas e alunos do segundo ano da Rede Municipal de Feira de Santana. Tomem assento e apertem os cintos. Chegamos ao nosso destino final. Qual será a nossa parada? E aí, quem sabe pra onde nós vamos agora? Pra onde é que nós vamos viajar? Olha lá. Próxima parada. África. Então, vamos ver? Vou contar para vocês uma antiga história africana, que se chama Ubuntu. Bom, uma lenda africana, é claro, é da África. A África é um continente enorme. Lá existem desertos, florestas, savanas. Existem também grandes cidades, como Cairo, como Joanesburgo. Na África do Sul, os turistas que visitam o país buscam os roteiros para ir às florestas, para verem de perto animais, como leões, tigres, girafas, zebras, elefantes. A história que eu vou contar é antiga e conta que um explorador, cientista, visitou um povoado no sul da África. E para fazer amizade com os nativos, com todo mundo que morava lá, conhecer melhor como eles agiam, como eles faziam as coisas, ele fez uma brincadeira com as crianças. Colocou um cesto de doces perto de um aloé, que é uma árvore africana enorme, e disse o seguinte, O primeiro que chegar à árvore, ficará com os cestos de frutas. Vou contar até três. Um, dois, três, já! Ele acreditava que as crianças iam sair correndo, feito loucas, para ver quem chegava primeiro e ganhava o prêmio. Mas aconteceu algo inesperado. Todas as crianças deram as mãos e começaram a correr juntas. Ao chegarem ao mesmo tempo, todas as crianças aproveitaram os doces, todas comeram juntas. Sentaram-se numa roda grande e repartiram todos os doces. O explorador não conseguia entender aquilo. Perguntou, Por que vocês fizeram isso? Se alguém podia ficar com todo o cesto de doces, por que repartir com todo mundo? E uma delas respondeu, O bom tu! Como um de nós poderia ficar feliz, se todos os outros poderiam ficar tristes? O homem ficou impressionado pela resposta do menino. E aprendeu que o bom tu é uma antiga palavra africana. É uma filosofia que consiste em acreditar que, quando fazemos as coisas juntos, a gente consegue a felicidade de todo mundo. Já experimentou? Que tal fazermos muitas coisas juntos? A música que vai tocar agora chama-se Tchei Tchei Kulei. Está começando. Ela é para você repetir as frases africanas, mesmo que você não entenda direito o que dizem. Os africanos cantam uma frase que vocês podem repeti-la para aprender. Vamos sentar? O bom tu para vocês. Tchei Tchei Kulei Tchei Tchei Kulei Tchei Tchei Kufisa Tchei Tchei Kufisa Kufisa Langa Kufisa Langa Kaka Milanga Kaka Milanga Mais da ideia Mais da ideia Tunga Putanga Tunga Putanga Tchei Tchei Kulei Tchei Tchei Kulei Tchei Tchei Kufisa Tchei Tchei Kufisa Tchei 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 Tche Então, segundo ano, vocês viram, olha lá o vídeo querendo entrar, tão bom, né? Falando sobre a África que quer entrar de novo. Deixa eu dar pausa aqui para a gente conversar um pouquinho agora. E aí, o que foi que vocês aprenderam sobre a África assistindo a esse vídeo? Então, aí falou de vários aspectos, né? Mostrou um pouquinho aí de algumas grandes cidades que nós temos na África, né? Como Cairo, que é a capital do Egito, um dos países africanos. Jonesburgo, que também é a capital lá de um outro país africano, que é a África do Sul, certo? Mostrou aí alguns animais, tá? Que não são animais que nós encontramos aqui no Brasil. Porque são animais que vivem ali nas savanas, né? Como as zebras, as girafas, os leões, os tigres. E a savana é uma vegetação típica da África. Então, várias pessoas viajam aí para a África justamente para fazer safari, né? Que é essa questão da viagem aí pela savana para ver esses animais. Algumas pessoas já viram também esses animais nos zoológicos, né? Eu já mostrei para vocês no zoológico virtual, inclusive, tá? Mas algumas pessoas realmente viajam para a África para fazer safari, para conhecer esses animais. Além dos animais e além das cidades, dos grandes centros que a África possui, nós vimos também lá uma lenda, né? A lenda do Ubuntu. Nós vimos o modo de vida, né? Através dessa lenda, o modo de vida desse povo. Então, isso faz parte da cultura, né? Então, que é um modo de vida onde as pessoas se preocupam umas com as outras, se preocupam, né? Se a outra pessoa está feliz, não é assim? Então, olha quanta coisa legal a gente aprendeu hoje sobre a África sem precisar sair de casa. Olha só como nós conseguimos descobrir várias coisas legais, não é verdade? E agora nós vamos, olha lá, conhecer quais são os contos africanos e quais são também as características desses contos africanos. Então, o que será a Pró que tem de diferente? A Pró trouxe aqui, olha, algumas imagens, tá? Que representam aí os contos africanos. Olhando as imagens, o que será que a gente consegue já pensar, né? Sobre os contos. Então, olha a imagem aqui da criança com uma pessoa aqui sentada. Eles estão conversando, né? Sobre algo. Outra imagem aqui também, olha, muito parecida, olha, um adulto aqui, uma pessoa, né? São pessoas africanas, aqui nós temos um adulto ensinando alguma coisa para as crianças que estão sentadas aqui. Então, o que será, né? Que tem aí de diferente nos contos africanos. Então, vamos lá? Vamos descobrir? Olha, para isso, a Pró agora vai compartilhar com vocês a tela, tá bom? Que a gente vai ler uma história que é O Baú Ancestral e Histórias de Bisavô. Então, nós vamos agora fazer a leitura de um conto africano onde nós vamos descobrir várias coisas. Então, deixa a Pró compartilhar essa tela aqui com vocês, tá bom? Então, é para a gente já começar a ler os contos africanos, tá? Mãe Maria, Mãe Maria, lavadeira de iaia, vai lavar saia de renda, não é dela, é de Iemanjá. Mãe Maria era minha bisavó. Ela guardava tantos segredos de um tempo que eu nem imagino. Guardava dentro de um baú e só ela sabia o que tinha lá. Dizia que eram histórias trazidas no tempo e no vento, muito tempo, tempo muito antigo de quem atravessou o mar. Eu, muito curiosa, querendo saber por demais sobre os mistérios que estavam guardados no baú, perguntava, perguntava e Mãe Maria respondia. São segredos que só as avós e as bisavós podem contar. A cada semana, minha bisavó revelava seus segredos, contando histórias de aventuras, amor e também de medo e dor. Ao redor de uma fogueira, sob a luz dos candeeiros, sempre ouvia minha bisavó contar enredos entrelaçados de lutas de mulheres valentes e guerreiras, assim como ela, enquanto a lua brilhava no alto do céu a nos iluminar. Mulheres que sempre protegeram seus ideais, seus familiares, seu povo. Ah, como eu tenho orgulho de cada palavra que minha bisavó nos contava. Cada vez que ela abria o baú de memórias ancestrais, saiam redas de birros, cobras da lagoa, tatu, maramba, peixes na rede de arrasto que os pescadores jogavam no mar, farinha na farinhada, mel de cana caiana no melaço. Quantas lembranças de um tempo que não vivi, mas que até hoje fazem parte de mim. Depois de ouvir as histórias, brincavamos, pois história que se preza sempre tem uma bela cantiga para nos embalar. E assim nos reuníamos embaixo da árvore mais alta do quintal, do terreiro ou da praça, e começávamos a se irandar um coco. E aí, olha lá, temos um coco, né? Que é uma música, é um ritmo musical, né? Então elas começavam a cantar ali as músicas típicas da África, tá bom? Mas mãe Maria morreu, partiu e foi morar no céu de Anil. O baú de contos, cantos, de brincadeiras e encantos, passou para os cuidados de minha avó Damásia. Afinal, dizia ela, só as avós podem abrir e revelar os segredos dele. Vovó tinha um jeito muito especial de contar histórias na ginga dos bilhos, na almofada da renda que só ela sabia fazer. Quando estava sentada a rendar, rendava, rendava, por horas, tecendo sem fim. Depois, se irandávamos para onde as rendeiras com suas almofadas e seus bilhos. Que linda homenagem cantar e dançar, olha lá, essa é bem conhecida, né? Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda, tu me ensina a fazer renda que eu te ensino a namorar. Eita, que era tanta felicidade a gritar entre cantos e bailados. O baú ancestral de mãe Maria guardava histórias envolventes, tecidas, com um fio de renda sagrado que encantava a gente. Você acredita que com tutus, marabás e cucas, vovó nos colocava para ninar? Tutu, marabás, não venha mais para cá, que a mãe da criança te manda pegar. Durma, neném, que a cuca logo vem. Papai está na roça e mamãezinha em Belém, que é uma versão, olha lá, do dorme neném, né? Mesmo assim, mesmo quando o vovó lavava a roupa na beira do rio, nós ficávamos ao seu redor. Enquanto a roupa coarava no sol, a gente cirandava, olha lá, mais uma ciranda. A água, um tantinho assim, a roupa, um tantão assim, sabão, um pedacinho assim, espumão, um tantão assim, lava a roupa, lavadeira, que é uma ciranda, né, sobre as lavadeiras, tá bom? E assim eu fui crescendo, aprendendo os valores da vida por meio das histórias que eu ouvia. Cantando e dançando em grandes cirandas nossos brinquedos cantados. Minha Bisa, assim como minha avó Damásia, sempre nos disseram que a tradição e a cultura são passadas de geração a geração. Não devemos deixar nos faltar esse baú com seus mistérios. O canto e o conto que encantarão aqueles que virão depois, que chegarão mais tarde e manterão vivas e pulsantes as histórias, levando-as para o mundo. Olha lá, então, olha que legal essa história, né, segundo ano. Então, segundo ano, olha lá. Agora vamos ver aqui algumas questões sobre a história. Então, quem são as personagens? As personagens são justamente ali, né? A avó Damásia, a bisavó Maria e a neta, né, que fazem parte dessa história. Sobre o que é que essa história fala? Então, a história vem mostrando uma menina que tinha uma bisavó, né, que era ali descendente de africano, certo? E ela guarda essas tradições da África, como, por exemplo, contar as histórias ali para as crianças, as crianças ouvir com atenção. Então, os contos africanos, né, tem muito disso. Do mais velho ensinar algo, né, para o mais jovem, o mais jovem respeitar, ouvir o que o mais velho está ensinando. E passa também, né, de geração em geração. A própria menina fala que ela aprendeu ali, como tem a pergunta aqui embaixo, o que é que ela aprendeu? Os valores morais. Porque as histórias, os contos africanos passam, né, valores morais. Então, ela aprendeu os valores morais através dessas histórias, tá? E algo bem interessante é vocês perceberem que os contos africanos, eles têm ali, né, da cultura africana, além de trazer vários elementos da própria cultura africana, também tem uma questão mesmo do mais velho. Então, por exemplo, na história, a bisavó faleceu. Antes de falecer, ela falou, só quem pode abrir o baú são as vovós, ou seja, as pessoas mais velhas. Logo, quando ela falece, não é a mãe da menina, né, que abre o baú, é a avó da menina, que depois da bisavó é a pessoa mais velha da família, tá bom? Agora, olha lá, alguns elementos da capa do nosso livro. Então, nós temos ali, ó, o nome da autora, ou seja, quem escreveu esse texto? Patrícia Matos, ó, o nome da ilustradora, Sara Nina. E agora, vamos circular o nome da nossa história, ó, o baú ancestral, histórias de bisavó. Bom, os contos africanos são narrativas curtas e com linguagem simples, que transmitem ensinamentos e memórias da cultura de vários povos da África. Então, eles estão, os contos africanos, trazem ali, né, ensinamentos de vários povos, né, da cultura, mostra como é a cultura. Então, por exemplo, aqui mesmo, ó, ela falou vários elementos da cultura africana nessa história, como, por exemplo, o que, ó, ela falou ali sobre a questão da renda, a questão dos ritmos, né, nós já vimos em uma aula de ciências humanas que nós estamos falando também, né, sobre a chegada dos africanos ao Brasil, e a gente viu como foi que a cultura africana influenciou da nossa cultura. Então, a gente viu que eles trouxeram aí instrumentos, eles trouxeram ritmos musicais. Então, por exemplo, o coco, que é cantado na história, é um ritmo musical que veio da África para o Brasil, e hoje é um ritmo tradicional, principalmente na região nordeste do Brasil, tá bom? Então, os contos africanos, ó, são narrativas curtas, com linguagem simples, que transmitem ensinamentos e memórias da cultura de vários povos da África. São transmitidos, ó, oralmente, ao longo das gerações, a autoria de muitos deles é desconhecida, então a gente pode ler aqui até algum conto que seja desconhecido, né, que a gente não saiba a autoria. Alguns contos também podem ser fábulas, existem fábulas que foram escritas, né, por, que são africanos, tá bom? Então, vamos ler agora mais um conto para a gente discutir, ó, o dia que almocei com a Bisa, ó, a Pró escolheu vários contos aí, eu escolhi dois contos que falam aí, ó, de bisavó, e essa bisavó aqui também é uma bisavó muito especial, tá? Para ler junto com vocês, ó, o dia que almocei com a Bisa, tá? É um conto aí, é um livro de Rosângela Cordaro e ilustrações de Kézia, de Jesus Conceição. Meu nome é Murilo, tenho 10 anos, moro com manhinha e paiinho, mas minha Bisa, Cadu. Ela tem 99 anos e passa o dia todo fazendo suas panelas de barro, sentada no chão, na frente da casa. Então, aqui, ó, a imagem da casa, certo? E na frente da casa, né, é uma região que tem também um rio, tá bom? Dali pode-se ver o querido Rio Paraguaçu, como ela diz. Conta que é um rio comprido, que começa lá na Chapada Diamantina e termina no bar, na Bahia de Todos... termina no mar, na Bahia de Todos os Santos. Então, olha lá ela sentada fazendo, né, as panelas de barro. A Bisa, Cadu, gosta tanto de fazer panelas que nem vê o tempo passar. Na hora do almoço, sempre tem o que chamar. Minha avó, vem almoçar! E ela sempre responde, já vou! E demora. Teve um dia que sentei no degrau da porta para esperar e resolver perguntar. Vó, Cadu, quem ensinou a senhora a fazer as panelas de barro? Então, o menino ali, né, o bisneto, curioso, perguntou à avó Cadu que ensinou ela a fazer as panelas. Ah, meu filho, foi uma vizinha, quando eu tinha uns 10 anos, a mesma idade que você, e aprendi logo. Eu nasci em São Félix, na Fazenda Pilar, pertinho daqui. Naquele tempo, Murilo, eu já trabalhava na roça, ajudando meus pais, quebrando brita, e quando dava tempo, fazia minhas panelas de barro para vender na feira de Muritiba. Assim, ganhava uns trocadinhos. Por que a senhora veio para cá? Foi quando casei. Aí, vim morar em Coqueiros. Aqui está falando, né, o que é pilar o barro, o que é molhar o barro, tá bom? Ela riu e disse, Murilo, sua avó foi uma menina esperta, prestava atenção, e aprendi tudo com meus pais. Ele me levava sempre nas festas e nas rezas que sempre acabavam em samba de roda. E foi assim que aprendi a sambar. Dizem que sambo com os caboclos dos terreiros. Foi de tanto ver os sambas das mulheres mais velhas que acabei aprendendo. Olha lá, ela no samba de roda. Murilo, você lembra que seu tio Balbino organizou um grupo de samba de roda chamado Filhos de Dona Cadu? Ele fez até um samba para mim. Então, ó, essa avó Cadu aqui, que é muito especial, ganhou até um samba. E a avó Cadu caía numa gargalhada gostosa com suas lembranças. Eu ouvia as histórias da vida dela enquanto olhava aquele rio tão grande com os saveiros passando. Painho também tinha um saveiro que batizou de rompe-nuvem, o caboclo que nos protege. O saveiro de Painho ainda anda para lá e para cá transportando areia. E meu avô, Vocadu, como ele era? Ela sorriu perdida nas lembranças. Seu avô, Murilo, me chamava de Peru, um apelido carinhoso. Ele tinha um cabelo assim como o meu, que dava para pentear com os dedos. O pai dele me ensinou a fazer caruru aos sete anos, no dia de São Cosme Damião. Eu faço todo ano, no mês de setembro, mas hoje em dia os meninos já não querem mais comer de mão como era antigamente. Murilo estava sonhando com as histórias de antigamente quando sua mãe gritou lá dentro, Murilo, chame Cadu, vamos almoçar que está esfriando. Mal sabia, manhinha, que eu já tinha almoçado. Não é comida, é claro, mas as histórias que minha Bisa, de quase cem anos, tinha para contar. E lá o ateliê de Dona Cadu. Sobre o livro, o dia que almocei com a Bisa. Então, os personagens, quem são? Nós vimos, né? Tinha o menino e a avó, né? A Bisa, a avó Cadu. Ele também cita ali o pai, ele cita a mãe que chama para almoçar, ele cita também o avô. A própria avó Cadu também fala dos pais dela, do pai dela que ensinou várias coisas a ela, do sogro que ensinou a fazer o caruru, certo? O que a avó Cadu fazia? O que a avó Cadu fazia, né? Vó Cadu, ela estava ali fazendo as panelas de barro, né? Na história, tá bom? Onde a história se passa? Então, é uma história que se passa, olha que legal, essa história se passa aqui na Bahia, né? Rio Paraguaçu é uma história que se passa ali no Recôncavo Baiano, certo? O que o menino aprendeu na história? Então, o menino está aprendendo o que ali? Segundo ano, a gente viu que o menino aprendeu, né? Várias coisas ali sobre os seus antepassados, tá bom? Eu vou pedir para a Levi colocar, viu? Levi, faz esse favor aqui para a Protainá, coloca bem grande esse slide na tela, que é para o segundo ano ver, tá bom? Pronto, olha lá, Levi, ó, já colocou para a gente também ver aqui os elementos, ó, da capa do nosso livro. Então, temos aqui, ó, circulei aqui o nome do livro, ó, coloquei aqui o nome da autora e o nome da ilustradora, certo? E, olha só, para a gente finalizar essa parte, Dona Cadu, ela realmente, tá? Ela não é uma personagem de ficção, é uma senhora que realmente, ó, existe mesmo ali na região do Recôncavo Baiano, ela vive lá, ela é ceramista, ou seja, ela faz cerâmica, ela é rezadeira e sambadeira. Lembra na história que na história ela falava que aprendeu a sambar? Então, ela é rezadeira, sambadeira e ceramista, ela realmente faz as panelas de barro. Ela recentemente, ó, completou 101 anos, e, olha que legal, ela recebeu da Universidade Federal da Bahia um título por seu destaque e a importância do trabalho dela, né, para a região, a importância da divulgação da própria cultura africana, né, que ela vem trazendo. E essa, ó, é a imagem da querida vó Cadu, ou Dona Cadu, certo? Que é a pessoa, né, que é o personagem do livro, tá bom? Então, o que você aprendeu sobre os contos africanos? Então, nós vimos que os contos africanos, né, eles trazem um ensinamento, são passados de geração em geração, são contados por pessoas mais velhas, né, para as pessoas mais novas. E você notou traços da cultura africana na história de hoje, nas duas histórias, será que a gente conseguiu ver alguma coisa da cultura africana ali? Né, tinha vários traços, né, falou ali de pratos tipos, né, na história de Dona Cadu falou ali do caruru, falou do samba de roda, não foi? Falou da questão, é, do, do, das próprias, né, cerâmicas que ela fazia. Então, foram vários, né, várias coisas da cultura africana, que a gente conseguiu ver ali no conto. Então, o conto, ele também tem, o conto africano, ele também tem essa função de mostrar, né, a cultura africana, passar a cultura africana para as pessoas. Bom, espero que vocês tenham gostado. Essa aula foi muito legal, muito especial. Então, já sabem, qualquer dúvida, sempre anotar, perguntar, tá certo? Um beijo, segundo ano. Até a próxima aula e tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!